Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu apresento para vocês esse lindo Celta, esse lindo Celta LS, motor 1.08 válvulas, veículo é flex, ano 2013, ele é duas portas, vamos ver aqui os detalhes, faróis deles halógenos, dá uma olhada aqui na lataria, tá impecável, o veículo acabou de ser polido, ele tem manual chave reserva, certificado de garantia de procedência, as quatro calotas novas, uma olhada aqui no design, é a do 13, perfil do pneu 165 barra 70, ele está com baixa quilometragem, vou mostrar a parte interna dele, uma olhada aqui no acabamento interno, veículo impecável, uma olhada aqui nas borrachas, não tem nenhum detalhe, está muito nova, dei duas portas, vou mostrar primeiramente aqui a parte traseira, acompanha dois encostos de cabeça, os bancos são revestidos em tecido original, os bancos são rebatíveis, se aumenta o interior do seu porta-malas, vamos ver aqui os detalhes, o veículo tem câmbio manual de 5 velocidades, ar quente, desembaçador e limpador traseiro, uma olhada ali na quilometragem, lembrando que é um Celta ano 2013, está com baixa KM em relação ao ano, a direção dele é mecânica, você procura um veículo com baixo custo manutenção, veículo de qualidade, que abrange uma boa economia, esse é o carro para você, é um Celta LS motor 1.0 flex, vamos ver a parte traseira dele, está querendo saber o preço desse carro, meus amigos, só acessar nosso site, vocêsdecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas, continuar os consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento. Vamos olhar aqui no interior do porta-malas, lembrando que os bancos são rebatidos, se aumenta esse espaço, vamos olhar daqui ó, o veículo conta com o step, as ferramentas do veículo todas em ordem, borrachas traseiras também estão novas, não tem nenhum detalhe, veículo de procedência, passa por perícia cautelar. É, meus amigos, está procurando um semi novo de qualidade, veículo que abrange uma ótima economia, baixo custo manutenção, esse é o carro para você, é um Celta LS 1.08 válvulas, veículo flex, ano 2003, de baixa quilometragem, tem manual e chave reserva, vai encontrar esse carro aqui na classificada, em sua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, é, amigos, é, você classifica carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem pra loja, vem?